Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu ensino uma receita de bolo. Faz um tempinho, né? Acho que duas semanas, que eu não trago receitas de bolo aqui para o canal. E essa de hoje é espetacular. Já adianto que não precisa de liquidificador e nem de batedeira. É aquela receita de bolo que você misturou tudo na mão, já fica pronto. Então digamos aí que para preparar a massa você leva 3 a 5 minutos, porque é literalmente misturar, deixou a massa homogênea, a massa fica pronta. É um bolinho de coco com a massa super fofinha, caprichada demais e simples de se fazer. Aquela receita perfeita para tarde, sabe? Então vamos deixar de conversa e partiu então te ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Vamos então para o preparo da massa. Vamos começar pela massa, depois tem a caldinha, viu? E a finalização. A massa é simples, é só misturar tudo. Vou usar um fuê, mas pode ser uma colher de pau, o que vocês tiverem na casa de vocês. As duas dicas primeiras, assim que eu já conto agora, é vocês prepararem a forma. Aqui eu já untei com manteiga e polvilhei farinha de trigo. E colocar o forno também para pré-aquecer a 180 graus. Agora vamos para o preparo da massa propriamente, né? Dito aqui. Aqui eu tenho 4 ovos. Eu gosto de estar fazendo bolo, gente, com os ingredientes, todos em temperatura ambiente. E uma xícara de chá e meia de açúcar. Aqui como eu falei, ó, utilizando o fuê, né? Eu acho mais prático usar o fuê, porque ele é como se fosse, vamos dizer assim, uma batedeirinha de mão, sabe? Ajuda demais o processo. Ó, misturou bem, você inclina um pouquinho aqui a tigela e dá uma batidinha só para clarear e formar um creminho. É coisa rápida, 30 segundinhos batendo, já chega no ponto. Aqui, ó, mostrar para vocês como que fica. Ó, tá vendo que formou um creminho? Deu uma leve esbranquiçada aqui, ó, e ficou um creminho clarinho. Maravilhoso. Aqui nesse ponto, nós vamos dar continuidade. Eu tenho meia xícara de chá de óleo. Misturo o óleo. Sem segredo mesmo, ó. Mexeu aqui, já misturou, tá vendo, gente? Coisa simples. Aqui dentro eu vou estar colocando agora o leite, 100 ml. E o leite de coco, que é uma garrafinha, 200 ml. Misturo. Aí você já percebe que aquele creminho, ele fica bem líquido, porque a gente adicionou o leite e o leite de coco. Se você quiser colocar tudo de leite de coco, pode. Se quiser colocar tudo de leite normal, também pode, certo? Ó, como que fica? Bem líquido. Aqui eu já tenho a farinha de trigo peneirada e vou estar adicionando aqui dentro. No total, 3 xícaras de chá de farinha. A medida da xícara, 240 ml. Aí vai colocando, mexendo com o fuê, até homogenizar bem. Sem segredos. Eu falei pra vocês que aqui é só misturar, fica pronto. Questão assim de 5 minutinhos, vocês preparam essa massa de hoje. Simples, fica deliciosa, um bolo bem fofinho. Deixa eu fazer assim, que eu gosto mais de misturar, como se estivesse batendo o bolo, ó. Bem rapidinho. Lembra sempre de passar nas laterais, igual eu tô fazendo aqui, ó, pra não ficar massa grudada. E aqui é só homogenizar e ver se a massa ficou lisinha, certo? Ó, aqui a massa tá bem lisinha, que coisa linda, né, gente? Massa bem cremosa, bem lisinha, o cheiro de coco já tá subindo aqui nessa massa. E bora lá, finalizar com uma colher de sopa generosa de fermento em pó. Fermento para bolos. Colocou o fermento, é só misturar até homogenizar. Não fica trabalhando muito o fermento aqui, não tem essa necessidade, é só sumir da massa mesmo e já fica pronto. Assim, ó. Tá vendo? Olha aqui que massa linda e deliciosa. Vamos então transferir pra dentro da forma. Aqui, como eu mostrei pra vocês no início do vídeo, eu já tenho a minha forma preparada. Qual que é a medida da forma? Ela é de 30 por 20. Aqui eu já untei com manteiga e polvilhei farinha de trigo, certo? E, ó, vamos colocar a massa todinha aqui dentro da forma, pra ficar um bolo alto, bonito e fofinho. Aí depois a gente vem com a caldinha e aí vocês vão ver o espetáculo. Esse bolo fica molhadinho, gente, é incrível, incrível mesmo. Ó, coloquei toda a massa, você pega assim a espátula e dá só uma niveladinha, espalhando bem, ó. Sabe, só pra ficar retinho aqui, é o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a forma e fazer assim, ó. Só pra assentar tudo direitinho. Agora é só levar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutinhos. Ficou douradinho por cima, faz o teste do palito, saiu limpo e seco. O seu bolo assou e está pronto. Vou levar pra assar e volto já, gente. Agora, gente, vamos preparar a caldinha. Ó, o bolo tá aqui do lado. Eu já cortei ele em quadradinhos dentro da forma mesmo. A gente não vai desenformar o bolo, só se você quiser, tá? O que é que nós vamos fazer aqui? A calda aqui é bem simples mesmo. Comece colocando aqui o leite de coco. Um vidrinho, uma garrafinha de leite de coco, 200 ml. Mesma coisa da massa, certo? Adiciono aqui também 200 ml de leite normal. Se você quiser a calda mais suave no saborzinho de coco, pode aumentar um pouco mais do leite integral, tá? Eu quero ela meio a meio. Vou fazer dessa forma aqui, que eu acho que fica bem gostoso pra mim. E adiciono também meia caixinha de leite condensado. A outra meia caixinha vocês guardam pra gente dar o acabamento na receita. Vocês vão ver como que eu vou fazer a finalização depois. Ó, coloco aqui o leite condensado. Eu vou vir com o fuê, gente, porque eu adoro mexer tudo com o fuê. Flui mais rápido e acelera o processo, né? Mas isso aqui você dissolve com uma colher, do mesmo jeito, sem problema nenhum. O que nós estamos fazendo aqui é só pra dissolver o leite condensado junto com o leite de coco e com o leite normal. Misturou até dissolver, tá pronto. É só isso mesmo. Ó, aqui eu acho que já foi. Quando você puxa assim e não tem aquela textura densa do leite condensado, é porque já dissolveu. Ó, tá vendo? Deixa eu fazer pra esse lado aqui pra vocês verem melhor, ó. Levanta, não vem leite condensado, então é porque já tá bem dissolvidinho mesmo. Agora vamos jogar essa caldinha por cima do bolo. Esse bolo, ele é bem úmido, fica bem fofinho. Tá incrível. Ó, deixa eu afastar aqui só pra vocês verem o bolo, o tanto que ele tá lindo, ó. Olha que coisa linda. Tá vendo? Fica bem douradinho. Super fofinho, gente, ó. Ó, massa fofíssima, fofíssima mesmo. Tá vendo? É uma receita incrível e aí eu já cortei ele em quadradinhos, porque é como eu gosto de servir esse bolo. Aqui, pessoal, já mostrei a massinha pra vocês, né, o tanto que ela é fofinha e tudo mais. Vamos pegar aquela calda e vamos embebedar esse bolo. Mas é embebedar mesmo. Pode colocar bastante calda aqui pra ele ficar super úmido. Super úmido mesmo. Conforme ele for absorvendo, aí você vai colocando mais. Por isso que eu já cortei o bolo pra facilitar esse processo, entendeu? Vai, ó, jogando bastante, mas é bastante caldinha mesmo. Se você quiser fazer uns furinhos aqui em cima, pode fazer pra calda penetrar por cima também. Mas dessa forma aqui vai penetrar. Demora um pouquinho pra absorver, mas vai absorvendo também. E vai colocando calda. Aí eu vou mostrar a vocês como que nós vamos finalizar. Eu vou aguardar aqui, ó, absorver. Já usei quase a calda toda, vocês estão vendo aqui. E conforme for absorvendo, eu vou ver se a massa já ficou na umidade que eu quero. Vou pegar aqui um garfinho pra eu fazer o que eu falei pra vocês, ó. De dar só um furinhozinho aqui pra absorver mais rápido. Ó, tá vendo? Você fura aqui em cima, já desce. Vai mais rápido. Então, gente, ó, coloquei aqui a calda. Eu furei logo o bolo todinho com o garfinho pra ser mais rápido a absorção. E facilita muito isso, viu? Pode espetar com o garfo pra agilizar. Aqui por cima, vem jogando bastante coco, ele ainda é úmido. Porque aí o coco ralado, ele fixa melhor. Certo? A gente só vai finalizar com o leite condensado depois que esse bolo estiver geladinho. Deixa ele umas duas horinhas na geladeira. Que aí ele já fica ótimo. Ó, vai colocando o coco. Tá vendo que ele vai grudando? Nossa, esse bolo é delicioso. Eu amo esse bolo. E pode colocar coco sem pena. Se for coco fresco, melhor ainda. Não tem um coco fresco? Faz com o que você tem na sua casa que dá super certo. Esse daqui não é fresco, tá? Tô usando de pacotinho. Pode cobrir com bastante coco pra ele ficar bem característico. E aí quando a gente finalizar com o leite condensado, fica mais lindo ainda. Vocês verão aqui. Por hora, é caprichar bem no coco. Igual eu fiz aqui, certo gente? Ó, vamos então levar esse bolo pra geladeira por duas horinhas. Se quiser colocar um papel alumínio aqui em cima ou um plástico filme, coloca. E quando se passarem duas horinhas na geladeira, aí eu volto pra gente finalizar com o leite condensado e provar juntos. Então bora lá. Gente, retirei o bolo da geladeira. Aqui eu coloquei o leite condensado no saco de confeitar pra não tá usando a caixinha já diretamente. Mas em casa você pode usar a caixinha que já dá super certo. Aí aqui ó, nós vamos só fazer um zigue-zague de leite condensado. Pra todo pedaço ter leite condensado, mas sem exagero, tá? Olha aqui. Tá vendo? Que delícia, né? Agora eu vou retirar um pedaço pra gente poder provar. Então é isso pessoal, espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Esse bolo tá incrível, bem geladinho, super molhado, a massa é incrivelmente fofa e saborosa. Vocês viram aí o toco final de leite condensado? Todo mundo ama leite condensado, né gente? E dá um docinho a mais que eu particularmente adoro. Olha esse daqui. O bolo tá muito fofo, tá super úmido. Eu já tô ficando com água na boca. E vamos provar? Eu tô tendo pra devorar esse pedaço aqui que eu separei. Desmancha na boca. Hum! Esse bolo desmancha na boca. Pode colocar a calda mesmo, viu pessoal? Igual eu fiz mesmo, encharcar o bolo. Que é o segredo pra ele ficar tão gostoso assim. Minha gente, pelo amor de Deus. E olha, não esquece de furar o bolo, porque aí a calda penetra mais rápido. Vocês viram, né? Que depois que eu cortei, joguei a calda, eu fui furando pra calda penetrar mais rápido. Faz isso, bota bem muita calda, capricha no coco ralado depois e no leite condensado. E se delicia com esse bolo, que vale super a pena. Ficando com água na boca de novo. Então vou logo finalizar o vídeo, mas claro, aguardo todos vocês no próximo, viu? Um super beijo. Opa, o gafo ia cair aqui. Um super beijo. E até lá, gente! Tchau!